O irmão é melhor? Tá bom, o nosso irmão Rodrigo... Liga pra mim aqui porque eu esqueci os ovos, daí seu pai já não está aguentando mais nada. Nosso querido irmão, doutor, pastor Rodrigo Silva, ele é formado em Teologia pelo Instituto Adventista de Ensino do Nordeste, graduado em Filosofia pelo Centro Universitário Assunção, mestrado em Teologia Histórica pelo Centro de Estudos Superiores da Companhia de Jesus, atual Faculdade Jesuída de Filosofia e Teologia, especialização em Arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém, doutorado em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Católica de Teologia de Nossa Senhora da Assunção, atualmente vinculado à PUC de São Paulo, estudos de pós-doutorado com concentração em Arqueologia Bíblica pela Amherst University dos Estados Unidos, doutor em Arqueologia Clássica pela Universidade de São Paulo, professor de Teologia e Arqueologia do Centro Universitário Adventista de São Paulo, do Campos de Engenheiro Coelho, lá em São Paulo mesmo, e curador do Museu Paulo Borges de Arqueologia do Oriente Médio, e apresentador do documentário semanal Evidências, que é transmitido pela TV Novo Tempo. Mas como ele mesmo já disse aqui, o maior título que ele tem é ser nosso irmão em Cristo. Glória a Deus! E nós estamos, nós estamos muito felizes em receber o Senhor aqui, eu fico de fato muito honrado, e para nós é um presente, amém igreja? Amém! É um presente de verdade, porque receber o Senhor aqui, a gente sempre vê o Senhor na televisão, nós vimos o Senhor Rodrigo Soares, e o Senhor deixou o Rodrigo Soares caladinho, isso foi muito legal, eu vibrei quando o Senhor fez isso, e eu queria pedir à igreja que estendesse as mãos para cá, e vamos levantar um clamor de oração pela vida do nosso querido pastor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela vida do doutor Rodrigo, obrigado Senhor Deus pela simplicidade, pela generosidade, pelo carinho, pela acessibilidade, obrigado Senhor Deus, porque o maior título que ele tem, como ele mesmo disse aqui, é ser nosso irmão em Cristo. Eu peço Senhor Deus que o Senhor use toda a sabedoria que o Senhor deu para ele, acumulado nesses anos árduos de escuro, mas acima de tudo Pai, que o Teu nome seja glorificado aqui através disso, que nós diminuamos, que o Senhor cresça, e que a Sua boa vontade, que é perfeita e agradável, se realize em nossas vidas. Use o Teu Filho com autoridade, um são poder e graça, e que nós saiamos daqui renovados para a honra e glória do Senhor. Nós te abençoamos como igreja pastor, e declaramos todas as bênçãos do Senhor, aquelas que enriquecem, e que não acrescentam dores sobre a sua vida. É em nome de Jesus. E a igreja dê um grande aplauso, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, pastor. Eu recebo a bênção, porque realmente é o melhor presente que você pode receber a bênção de Deus. Baruch Habab Eche Madonai, medido que vem em nome do Senhor. E que a graça e a paz de Jesus Cristo sejam com todos aqui. Amém? Amém! Muito bem, meus irmãos, eu gostaria de, nesta noite, falar com vocês um pouquinho sobre um texto da Bíblia, que eu espero que toque no seu coração. Um texto conhecido. Tão conhecido que eu acho que se você estivesse no currículo, no folheto, vai ser esse o sermão de hoje. Talvez você falasse, esse aí eu já ouvi. Mas Jesus falou que todo o escriba, adentrado no reino de Deus, é como um pai de família, que de um baú tira coisas novas e velhas e mesmo baú. Então, desse baú, chamado Bíblia Sagrada, você está a tirar algumas coisas novas de palavras velhas ou antigas. Tá bem? E eu queria convidar os irmãos para abrirem comigo a Bíblia no livro de Lucas. Lucas, capítulo 15, versículos 11 e em diante. Obrigado. Se quiser diminuir um pouco o microfone, para mim está dando microfone quando eu aproximo aqui. Lucas 15, versos 11 e em diante. Enquanto os irmãos estão abrindo, vocês sabem o significado da palavra amém? A gente fala tanto amém na igreja? Assim seja, eu vou colocar como é que é o hebraico mais forte ainda para vocês falarem o amém mais vibrato ainda, tá bom? A língua hebraica bíblica, ela não tem muita ideia de abstrato. Tudo na Bíblia é concreto. A ideia de abstrato foi criada pelos gregos, especialmente depois de Platão. Por exemplo, o que é abstrato? Se eu falo assim, respeito, qual que é a cor do respeito? Qual que é a forma do respeito? Não tem. Isso é uma coisa abstrata. Se eu falo um leão, o leão é concreto. Tá bem? Uma flor é concreta. Saudade é abstrato. Mas na língua hebraica, bíblica, não existe o conceito de abstrato. Tudo é concreto. Por exemplo, olha como é que a Bíblia descreve a fidelidade de Enoque com Deus. E Enoque andou com Deus. Olha como é que Deus ensina o conceito de obediência. Andai pelos meus caminhos. Tá vendo que é muito concreto? Então, um judeu da época de Jesus poderia desenhar o conceito de respeito que nós não podemos. E o que eles entendiam por fé? Não existe uma palavra hebraica própria para a fé, mas a que mais se aproxima é a palavra emuná. Emuná. E emuná, em hebraico, é uma fidelidade, é um compromisso que você faz com alguma coisa. E qual que seria a ideia de emuná para eles? Imagina que você está no meio da Lagoa da Pampulha, no quarto mais funda, você está batendo os braços, você está nadando, 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 mas deu cãibra e você vai morrer afogado. E você não está aguentando mais. Daqui a pouquinho, passa uma boia ou um tronco de árvore boiando, o que você faz? Segura assim? Agarra. Esse ato de agarrar-se àquela boia é em hebraico chamado de emuná, que eles traduzem por fé ou fidelidade. E da palavra emuná vem a palavra amã, que significa firmeza, fé. E de amã vem a palavra amém, que é uma palavra hebraica. Então amém é mais do que assim seja. Amém, amém significa nisso eu me agarro, nisso eu me firmo. Glória a Deus! Glória a Deus! Então é assim, amém. Então todas as vezes que vocês agora falarem a palavra amém, lembrem-se alguém se afogando e se agarrando ao tronco. E lembrem que a palavra fé e amém no hebraico vem da mesma raiz. Emuná. Amém. Tanto é que amém é uma palavra que não tem tradução em lugar nenhum. Amém e aleluia. Você pode falar em árabe, em turco, em japonês, em cantonês, em qualquer linguagem, em mandarim, amém e aleluia não se traduzem. Que Deus seja louvado por você. Amém! Abra a Bíblia comigo em Lucas, capítulo 15, versículos 11 em diante. Lucas, capítulo 15, versículos 11 em diante. Irmãos, não fazendo propaganda porque eu não estou aqui mas é que gentilmente o pessoal da Casa Edições vieram trazer eu estou vendo que ele acabou de chegar ali no fundo depois do curso se vocês quiserem algum material ali sobre arqueologia e a vida de Jesus repito, o pastor que nos convidou para isso, eu não estou aqui vendendo meus livros eu vim aqui pregar a palavra de Deus Glória a Deus! Com o pastor Tiago não, os livros tragam então muito gentilmente o Rafael da Casa Edições trouxe ali se alguém depois quiser de maneira bem reverente que estamos na Casa de Deus podem lá, tá bom? Lucas, capítulo 15, versículos 11 em diante eu vou ler que na minha Bíblia os irmãos acompanham continuou certo homem tinha dois filhos o primeiro deles disse ao pai vai, dá-me a parte dos bens que me cabem e ele lhes repartiu os haveres passados não muitos dias o filho mais moço ajuntando tudo que era seu partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens vivendo dissolutamente depois de ter consumido tudo sobreveveu aquele país uma grande fome e ele começou a padecer necessidades então ele foi e se agregou aos cidadãos daquela terra o qual ali perdão então ele foi e se agregou aos cidadãos daquela terra e este o mandou aos seus campos a guardar porcos ali desejava ele fartar-se das alfabobas que os porcos comiam mas ninguém lhe dava nada então caindo em si disse quantos trabalhadores de meu pai tem bom com a partura e eu aqui morro de fome levantar-me ei irei ter com meu pai e lhe direi pai peguei contra o céu e deixo de ti já não sou digno de ser chamado teu filho trata-me como dos teus trabalhadores e levantando-se foi para o seu pai vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e compadecido dele correndo o abraçou e o beijou e o filho lhe disse pai peguei contra o céu e te admiti já não sou digno de ser chamado teu filho o pai porém disse aos seus servos trazei depressa a melhor roupa vesti o ponte no anel nos dedos e sandálios nos pés trazei também matai o novilho cebado comamos e regozijemos porque se meu filho estava morto e reviveu estava perdido e foi achado e começaram a regozijar-se ora o filho mais velho estiveram no campo e quando voltavam ao aproximar-se da casa ouviu a música e as danças chamou-nos criados e perguntou-lhe o que era aquilo e ele informou veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cebado porque o recuperou com saúde ele se indignou e não queria entrar saindo porém o pai procurava conciliá-lo mas ele respondeu ao seu pai há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos vindo porém esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meritrizes tu mandaste matar para ele o novilho cebado então me respondeu o pai meu filho tu sempre estás comigo tudo que é meu é teu entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos porque se teu irmão estava morto e reliveu estava perdido e foi achado fique com a Bíblia aberta por favor antes de nós estudarmos esse texto à luz da arqueologia do contexto bíblico eu quero colocar os problemas que esse texto representa porque as vezes nós lemos a Bíblia sempre com o olho de crente e as vezes se conversa com um ateu com um agnóstico que também estuda a Bíblia e ele as vezes faz perguntas que a gente não tinha parado para fazer a primeira questão que eles colocam é o seguinte essa parábola parece ser um contrassenso do que é educação raciocina comigo vamos traduzir para a linguagem de hoje um pai qual o irmão do irmão que ele posso descer aqui atrapalha o filmagem o irmão aqui Robson vamos supor que o irmão Robson tenha se eu descer da microfonia atrapalha alguma coisa costuma dar então eu vou falar aqui de cima que problema o irmão Robson tem uma empresa e ele tem dois filhos colocar Jacó e Esaú para mim tá bom Jacó e Esaú não Jacó e Esaú confundo e os dois filhos da empresa do irmão do irmão Robson um deles é trabalhador todos os dias sete horas da manhã dos empregados ele tá ali ele verifica se a maquininha do cartão tá ok ele faz cursos de especialização pra ficar mais inteirado dos negócios da família vamos supor que a família trabalhe com você é filha né tá vendo você vai escolher o que que a família pode ter já que pode escolher vamos pensar pode ser uma empresa de contabilidade contabilidade ótimo mas não é uma empresa de contabilidade qualquer uma das maiores do estado de Minas com pelo menos uns 30 funcionários ali e um dos filhos o mais velho ele sempre faz curso de contabilidade ele pega tudo que sai de atualização de imposto de renda ele vai lá e tal ele trata bem ele sabe o nome dos clientes um por um ele vai atrás de novas carteiras de clientes agora o mais moço é terrível vive drogado bebendo vocês estão rindo qualquer semelhança é melhor coincidência só vive dando trabalho um dia a família tá bem jantando lá tranquila daqui a pouco o telefone toca eu tenho que sair o que foi seu irmão tá na cadeia lá tava o bebê dirigindo embriagado bateu o carro lá o policial tá me chamando lá pra tirar lá deu perda total no carro e ainda a família lá que é indenização vou lá aí você na mesa chatear você é o filho mais velho e fala assim pai até quando você vai ficar me mando esse meu irmão meu filho é seu irmão não pai chega e pra piorar a história ele não trabalha aí ele chega um dia pai eu quero a herança que é a minha parte o que que um pai esqueça o bíblio não peça com cabeça de crente agora o que que um pai que sabe da educação deve fazer dá umas palmadas entendeu pastorejado dá umas palmadas e o pai deveria dividir o que vocês acham posso ser sincero né não não mas esse pai da história ele vai lá pega uma parte do dinheiro que eles têm que eles têm imobiliário transforma aquilo em cash faz dar um cheque daqui meu filho tudo que nós temos dá tanto a metade tá aqui seu como é que você classificaria esse pai um exemplo de paternidade se eu estivesse dando uma palestra aqui sobre educação de filhos seria um exemplo assim seguido então você tem problema essa parada ninguém entra em grito se eu não vou perder minha fé não eu espero que até o final ninguém perca tá bom mas eu acho que a igreja é o lugar que nós devemos fazer as perguntas porque se eu não fizer essa pergunta aqui pastor o professor universitário vai fazer aí que é a questão e pior depois que o filho gasta tudo ele volta com cara de tacho e o pai o recebe de volta ainda não porque diz que o pai colocou um anel no dedo e sandálias nos peças essa questão de colocar anel no dedo lembra de José do Egito o pai não recebeu apenas em casa não deu um carro pra ele na empresa ainda ele volta e o pai fala filho você voltou faz o seguinte você ainda vai ser gerente de uma filial nós conseguimos erguer depois que você saiu de casa você vai ser gerente do vice-presidente aí o irmão chega da contabilidade como é que é o seu nome dela? Caterine ah Caterine você tá brava agora vou até mudar pra feminina e mulher Caterine volta a Caterine vai ficar brava com o irmão Robson vai ela vai procurar o pastor eu falo pastor desculpa eu tenho que começar com meu pai meu irmão aprontou lapidou a família e meu pai ainda voltou e meu pai ainda deu um cargo meu pai tá que louco será que Jesus seria tão irresponsável de contar uma parábola? e aparentemente é isso que a parábola está dizendo pior pior o título que aparece aqui na Bíblia é problemático qual que é o título? parábola do filho pródigo do filho pródigo geralmente quando você coloca o nome de um personagem no título da história é que ele é o principal turma do Chaves aí vem o que? a turma do Chaves porque o Chaves é o personagem principal não é assim? e aqui o filho pródigo ele é o personagem principal da história eles me mereciam as pauladas as palmadas outro problema com a parábola ela não parece ter fim como é que termina a narrativa? o pai na porta tentando convencer quem? o mais velho a aderir à festa a pergunta que eu faço ele entrou ou não entrou? a Bíblia não conta e não parece que ficou faltando um pedaço? se fosse uma história que lá do irmão volta você vai perguntar mas aí como é que resolveu a situação? o filho entrou o mais velho aceitou o mais moço não aceitou parece que não tem um enfim tem um outro problema com essa história os críticos da Bíblia dizem assim as histórias de Jesus não são reais não são reais sabe por quê? olha bem toda hora Jesus está conversando na casa de alguém aparecem os fariseus ali igual fantasma parece ser policial dos Estados Unidos você não vê um policial mas faz uma coisa errada para você ver você brota do chão sai do chão Jesus não pode ser real isso aqui Jesus está conversando a cara de... depois aparece os fariseus e começa a debater com ele não existe isso bom vamos tentar resolver esses problemas que eu levantei aqui ou vocês querem que eu já termine o sermão aqui e possa ir lá? pode? não, vamos continuar não, vamos lá tem que criar sustência será que Judas trairá Jesus Cristo? não perca o culto de domingo que vem todo mundo vem como é que nós devemos estudar a Bíblia? em primeiro lugar com oração querendo ouvir a palavra de Deus e o que eles chamam exegés de olhar o contexto imediato texto fora de contexto pelo pretexto então tem que olhar o contexto imediato da parábola e o contexto cultural da época tá certo? o contexto cultural da época então vamos olhar a palavra qual que é a primeira palavra por isso que eu pedi pra ficar com a Bíblia aberta no capítulo e ali também se ele quiser projetar lá no capítulo 16 verso 11 qual é a primeira palavra que aparece aí na Bíblia de vocês? Lucas capítulo 15 perdão 15 verso 11 Jesus continuou continuou ou ou disse a sua tá e disse né e e e continuou a mesma coisa ora se algum irmão entrar na igreja aqui agora e eu tô falando assim e continuou dizendo ele vai explicar continuou o que? qual a impressão que dá quando eu falo continuou? que tinha algo antes então vamos ver o que que está antes olha aqui o que que está antes da parábola dita do filho pródigo parábola da dracma perdida dracma perdida é uma moeda a dracma perdida agora a parábola da dracma perdida no verso 8 começa com que palavra? ou ou conjunção alternativa de novo você chegou agora na igreja passou assim ou fazemos o acampamento de entendão tem então uma coisa antes o que que está antes? ovelha parábola da ovelha perdida e no verso 3 como é que começa a parábola da ovelha perdida? então de novo então se a bíblia fosse traduzir eu sou de BH tá? registrado eu sou de BH Oi? estou atlanticando não praticante mas eu sou olhem pra eu voltar viu estou afastado estou desviado eu sou atlanticando desviado é eu tenho um trauma com o futebol mas eu conto essa história pra vocês mas então meus irmãos o que que acontece? aqui em Minas se apostar você fala assim aqui 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 é porque tem alguma coisa antes e o que que está imediatamente antes? capítulo 15 versos 1 e 2 aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir e murmuravam os fariseus e escritas dizendo este recebe pecadores e come com eles não parece ideia de fantasma? Jesus está comendo não aparece escritas e fariseus ali dentro? o que significa isso? a primeira coisa que nós observamos aqui é o seguinte coloca o primeiro slide para mim por favor isso próximo assim seria uma refeição típica dos tempos de Jesus então o contexto dessa parábola foi contado num momento em que Jesus estava comendo como é que você sabe que ele estava comendo? porque o texto fala que os fariseus não moravam este recebe pecadores e come com eles Jesus devia estar sentado mais ou menos assim na verdade na época de Jesus você não sentava para comer assim eles reclinavam não sentavam do jeito que vocês estão aí reclinavam mesmo com eles está percebendo que os discípulos estão reclinados? mostra o próximo por favor olha lá seria mais ou menos assim uma ceia típica do tempo de Jesus a santa ceia já gostei uma ceia hoje foi desse formato e não e não daquele formato tradicional do Leonardo da Vinci ele no meio com o seio de cada lado pastor eu não quero estourar o meu tempo aqui mas eu posso gastar uma digressão de já vai ter santa ceia de 5 minutos ou 10 para falar de santa ceia pode? vocês conseguem interromper a parábola do filho pródigo? então eu vou falar com vocês uma coisa sobre a ceia como eu falei as pessoas não sentavam como vocês estão sentados aí elas reclinavam mesmo para comer e não se coloca a mão esquerda na comida que é falta de educação a esquerda é para limpeza do corpo você só coloca a direita se você vai para um país do oriente médio você jamais estende a mão esquerda para a pessoa por isso que no Afeganistão em alguns países muçulmanos quando a pessoa rouba eles cortam a mão porque ele é obrigado a comer com a mesma mão que ele se limpa aí ele se torna impuro ninguém come mais com ele e é comum as pessoas comerem no mesmo prato que você eu já passei essa situação no Sudão da Jordânia de comer com o peduíno com o mesmo prato tive nojo não vou mentir para você mas aí você fala senhor vai lá vocês entenderam como funciona o esquema e eles tinham na época de Jesus um tipo de mesa em forma de de U chamada triclínio porque são três partes estão vendo aquela parte lá onde está Jesus de branco lá ali é chamado de a parte onde ficam os mais íntimos do anfitrião os mais íntimos ficam lá então se fosse aquele canto ali os mais íntimos ficariam ali na parte do meio ficariam aqueles combinados de um homem e aqui no canto ficariam os mais simples da casa até o empregado talvez que tivesse o direito de comer com o seu dono lembra Nefi Bosset que comia a mesa de Davi ele fica do lado de cá os mais simples crianças do lado de cá então assim que funciona lembra a parábola não busqueis os primeiros lugares os três lugares são aqueles cantos ali agora que você já sabe que a cena formada e todo mundo estava sentado ao meio ali onde você imaginava que Jesus ficaria? não, no centro percebeu? ficaria lá porque lá fica o anfitrião com os seus mais íntimos então aquele de branco lá seria Jesus se Jesus está ali entre os mais íntimos dele quais são os apóstolos que você acha que ficariam ali naquele lado? Tiago e João? Pedro, né? Pedro vamos tentar responder na Bíblia? Evangelho de João depois nós vamos voltar para Lucas, tá? Evangelho de João Evangelho de João capítulo treze versículo vinte e um Evangelho de João treze e vinte e um ditas estas coisas angustiou-se Jesus em espírito e afirmou em verdade em verdade vos digo que um dentre vós me há de trair então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia agora eu pedi uma licença para tirar o verso e colocar a foto ali por gentileza ora estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos a quem ele amava estava aconchegado a Jesus quem era o discípulo a quem o senhor amava? o discípulo amava? João se ele estava aconchegado em Jesus ele deveria estar do lado de Jesus aqui está bem? olha bem que interessante a pessoa quando quando sentava ficava aqui e a pessoa ficava à destra dele lembra que a Bíblia fala colocaram uma para o direito para o direito à destra aquele mais importante fica à destra então João deveria estar do lado de cá João deveria estar do lado de cá e Jesus ali vamos continuar verso 21 a este fez Simão sinal dizendo-lhe pergunta a quem se refere espera aí se Simão Pedro fez sinal onde é que Pedro estaria? do outro lado olha que interessante a sabedoria do mestre Pedro que deveria ser o líder ficou do lado dos céus imagina-se o meire que não deu aqui e quem estaria do outro lado de Jesus? então aquele discípulo reclinando-se sobre o peito de Jesus perguntou-lhe Senhor quem é? Jesus disse é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado tomou pois um pedaço de pão e bebeu e deu a Judas para Jesus dar um pedaço de pão a Judas Judas tinha que dar até o último instante ele lutou com o coração de Judas para que Judas se reunisse eu não quero entrar em questões doutrinárias mais delicadas mas alguma linha teológica que Judas foi predestinado para trair Jesus e ele trairia de qualquer maneira eu acho estranho isso com base no que estou lendo porque o que está mostrando aqui a análise cultural é que até o final Jesus estava lutando alguém deveria trair Cristo era a profecia mas Judas aceitou encarnar aquele papel mas até o final o Senhor lutou com ele tanto é que o colocou no lugar de um percebeu o amor de Cristo? bom vamos voltar ao texto de Lucas foi com o mesmo amor que Lucas capítulo 15 foi com o mesmo amor que ele lutou com Judas que ele também recebia publicanos e pecadores foi com o mesmo amor quando diz que Jesus recebia publicanos e pecadores não é que ele estava numa balada com um copinho de cerveja na mão um cigarro dançando com publicanos e pecadores não é isso não é agora que o pastor vai sair daqui e vai para o inferninho ali ficar lá no meio do inferninho lá aquele pastor estava lá no meio igual Jesus não em que sentido que ele estava comendo com publicanos e pecadores lembra uma coisa naquela época ser pecador bastava você ter uma doença uma mulher que não podia ter filhos veja considerava é uma pecadora algum pecado tem na vida dela porque ela não podia engravidar alguém que tivesse uma doença de pele é pecador não podia entrar no templo não podia entrar na sinagoga percebeu? então eram pessoas rejeitadas Mateus o publicano provavelmente isso aqui aconteceu na casa de Mateus porque Jesus tinha o seu quartel general em Capanão e Mateus morava em Capanão e vários episódios aconteceram na casa de Mateus e quando fala tu recebes publicanos para receber publicanos ele está na casa dos chefes publicanos que nesse caso deve ser Mateus ele não estava em Jericói então não era exateiro aqui era Mateus como é que seria esse episódio? próximo alguns críticos da Bíblia falam assim como é que os fariseus iam estar vendo Jesus comendo e recebendo pecadores? ele não está junto porque o fariseu por questão de reverência de purificação ele não sentava a mesa com um pecador então alguns críticos da Bíblia para falar que isso é lenda falam o seguinte se Jesus está comendo com os pecadores como é que o fariseu ia saber disso? e os escribas para denunciarem Jesus mas se eu olhar como era a vida diária nos tempos de Cristo eu vou entender essa aqui é uma típica vila dos tempos de Jesus lá em cima se eu tivesse um laser ia ficar mais fácil para mostrar para vocês estão vendo uma casinha aqui no ponto lá em cima é uma típica sinagoga uma sinagoga e se você descer aqui a rua da sinagoga você vai ver um homem na escada e outro aqui está vendo? e descendo aqui mais você vê um soldado romano conversando com alguém e um soldado romano um cavalo eles estão à porta de uma casa a casa dos tempos do novo testamento era o seguinte era um um caixote mesmo imagina um caixote que era um muro uma única porta e aquela casa geralmente tinha um cômodo que ficava em cima e acima desse cômodo ficava um lugar onde as pessoas passavam a maior parte do tempo diferente da nossa cultura nas terras bíblicas no tempo de Jesus as pessoas passavam a maior parte do ano nos telhados das casas por que esses lados passavam no telhado? quase não chovia muito calor o lugar mais preso que você está onde? no telhado então ele amarrava no telhado uma cobertura e ali em cima ele fazia a refeição dele ali ele comia então imagina mostra o próximo por favor aqui olha eu tenho uma ilustração de como seria capar na 1 no tempo de Cristo estão vendo as escadas subindo ali aqui está um sujeito conversando com o outro então um jumento isso mostra aqui dois sujeitos conversando e um jumentinho aqui vendo aqui isso aqui seria o portal de uma casa aí estão os meninos correndo ali na frente brincando você sobe a escada vamos subir a escada e só uma escada estão vendo ali em cima que é lugar aquilo é o lugar onde as pessoas ficavam a maior parte do tempo e comiam ali e sabe como é que esse lugar é chamado? cenáculo então onde se come cena cenar comer cenáculo a santa sede Jesus foi num cenáculo de uma casa de Israel foi em cima de um telhado bateu 24 quando fala da volta de Jesus quem estiver no telhado da casa não desça pra buscar alguma coisa na nossa cultura não faz muito sentido isso mas na deles faz porque eles faziam a maior parte do tempo em cima da casa próximo por favor olha aqui lembra o que eu vou abrir em Deuteronômio capítulo 22 verso 8 Deuteronômio 22 verso 8 olha essa orientação de Deus aqui lá no livro Deuteronômio através de Moisés Deuteronômio 22 verso 8 quando edificar diz uma casa nova farreás no terraço um parapeito para que nela não ponhas culpa de sangue se alguém de algum modo cair nela por que que Deus deu essa orientação da Bíblia o que que vocês acham que as pessoas ficavam a maior parte do tempo em cima das casas vocês sabiam disso esse é um dos papéis que eu faço com a arqueologia é trazer a cultura bíblica para dentro do texto de maneira que agora isso aqui faz faz sentido vamos voltar agora para Lucas estão vendo então a cena olha lá família Feliz em cima lá do parapeito lá tem o gentileza aqui volta três slides para trás por favor não vamos mais para frente esse aí agora lá onde está o soldado romano conversando com o outro se ali é uma casa estão vendo a casa ali na frente está até uma mulher na porta lá isso aí está uma mulher aí aí é a porta de uma casa onde é que vocês acham que as pessoas fariam as refeições ali nessa casa em cima do telhado põe a seta lá no telhado está certinho então quem passa aqui fora facilmente vê o que? aí qual que é a ideia então? Jesus estava lá em cima comendo com não ouvi publicanos não, fariseus não ele estava comendo com publicanos e pecadores quem chegou a porta aqui embaixo? os escribas e os fariseus e eles devem ter gritado bonito hein? bonito não, porque no Oriente Médio eles sempre falam alto eles xingam que coisa absurda e os discípulos dizem respeita nosso mestre respeita nada o mestre de vocês come com publicanos e pecadores aí nós estamos vendo depois ele quer bancar olha sábado ele não fala na sinagoga tá? sempre que quando a pessoa estava impura não pode não poupar o público sábado não tem sinagoga para ele o que Jesus vocês acham que ele fez? ele ignorou? respondeu mas respondeu de que maneira? olha quando Jesus é humilde de coração e sabe vamos voltar para Lucas capítulo 15 Jesus deve ter dado um sorriso e calmamente desceu coloca a seta de novo lá na porta onde está a mulher por gentileza no slide anterior mais um para o prato isso onde está a mulher na porta? isso Jesus desceu veio até aqui a porta chegou para os fariseus e falou assim vocês estão chateados? vou contar três historinhas para vocês olha a sabedoria de Jesus vou contar a historinha para vocês qual foi a primeira história que ele contou? a ovelha a ovelha o pastor tinha 100 ovelhas perdeu uma deixou as 99 e foi atrás da que se perdeu eu quero fazer uma pergunta para os irmãos enquanto eu bebo água vocês me respondem a ovelha sabia que estava perdida? sabia? não será que não? quem tem cachorro aqui? é sozinha abandonada o cachorro quando está perdido ele sabe que está perdido que o animal não tem o instinto a prova maior que ele sabe é que ele tenta voltar a prova maior que ele sabe é que ele tenta voltar a ovelha sabe que está perdida? sabe ela sabe que a casa dela não é ali qualquer bicho ovelha vaca cavalo ele sente que na casa ele tenta voltar cachorro é o exemplo mais típico quantos cachorros esses pessoal soltam ele volta então a ovelha pelo instinto de animal dela ela pode não saber o caminho de casa mas ela sabe que está perdida ela chora ela não sente o cheiro das outras irmãs ela não sente o lugar ela sabe que o lugar é estranho ela não ouve a voz do pastor isso é típico das ovelhas do oriente médio então vou fazer a pergunta de novo a ovelha sabe que está perdida ou não sabe? sabe sabe segunda pergunta a ovelha estava perdida dentro de casa ou fora de casa? fora fora de casa o pastor deixou uns 99 em casa e foi atrás daquela que estava perdida fora de casa nota 10 para vocês para ganhar outro 10 qual foi a segunda parábola que Jesus contou? drachma perdida drachma é uma moeda eu pergunto a vocês moeda sabe que está perdida? não não aí não moeda nunca tem moeda chorando ninguém colocar foto de moeda em leite desaparecidos, né? não tem moeda não sabe que está perdida a moeda estava perdida dentro de casa ou fora de casa? é isso opa então olha que interessante eu tenho na primeira parábola a realidade de alguém perdido fora e que sabe que está perdido na segunda alguém perdido dentro e que não sabe que está perdido e na terceira eu tenho a parábola de dois jovens perdidos um dentro outro fora um que sabe e o outro que não sabe a partir disso eu deduzo com todo o respeito a sociedade bíblica do Brasil que o título a parábola do filho pródigo está completamente errado pode riscar que você não está entendendo a palavra de Deus não esse título não foi inspirado o título foi o tradutor que colocou o editor que colocou o título correto deveria ser a parábola do pai amoroso e seus dois filhos perdidos e que era a prova que os dois estavam perdidos verso 11 certo homem tinha dois filhos aí o mais moço pediu para o pai a parte dos bens que lhe compete é interessante que no grego quando fala assim que ele queria a parte dos bens ele está pedindo para o pai a palavra que aparece ele é pios pios biologia é vida o pai dependia do sustento da fazenda para sobreviver o filho queria a vida do pai e isso é mais sério ainda sabe por que? eu fiz um teste eu uma vez eu li um livro de Kenneth Byler a poesia o camponês onde ele fazia um exercício que eu procurei fazer também ele ficou muitos anos como missionário no Líbano então ele interagia com os libaneses ali para pegar todos os beduínos ilustrações culturais para entender a vida e eu falei eu vou fazer como ele fez ele contava as vezes parábolas para beduínos no Sudão eu contei essa parábola para beduínos para ver qual a reação deles por que eu fiz isso? o beduíno que mora no deserto ele tem hábitos muito parecidos com a época dos patriarcas do antigo testamento o homem tem quatro mulheres você não come com a mulher come com a mão moram em tendas é muito parecido eles congelaram no tempo a cultura deles você entende? que quando eu comecei a contar essa parábola o homem começou a dizer não, não e eles são muito passionais mentira eles não querem ouvir mais quando é alguma coisa ofensiva é como se eu subisse aqui e começasse a xingar Jesus vocês iam ficar tão incomodados pastor olha tira o microfone da mão dele eles ficam incomodados quando você fala na figura do pai porque aqui no Brasil por causa da influência católica a nossa ênfase maior é na mãe tanto é que assim mexer com a mãe vai ter briga por causa de Maria mas no Oriente Médio culturalmente falando a ênfase é no pai aqui assim se você não conversa com seu pai as pessoas até entendem mas se você fala que não fala com sua mãe lá no Oriente Médio ao contrário a figura do pai é uma coisa muito séria muito respeitada e quando eu falei eu vi que ele ficou ofendido eu falei não, mas deixa eu contar não, mas isso é mentira eu não quero ver é mentira aí tinha o Gui que estava me ajudando ali eu não falo nada eu falei explica pra ele ele falou assim ele estava muito revoltado aí eu perguntei assim mas fala com ele qual que é o problema ele falou assim ninguém tem coragem de fazer isso com o pai que esse moço fez pediu o dinheiro pro pai eu falei tá, mas que é jeitinho brasileiro e se alguém me disse tá aqui ele falou a gente bateria nele todo mundo à vida porque lá é o seguinte todo mundo pode dar cascudo no menino não é só o pai não todo bateria nele ele seria expulso da aldeia e dependendo do lugar a gente apedrejaria porque eles tem a questão de apedrejar, né? uau e por que é tão sério assim pedir a herança do pai? ele me deu a mesma resposta que Kenneth Byer também ouviu lá no Líbano ele falou assim ele só pode receber herança depois que o pai morrer então pedir herança com o pai vivo é pedir que o pai morra ele tinha o ódio do pai e não tinha a primeira coisa que eu vejo nessa parábola aqui irmãos é um anúncio de rejeição de amor rejeição do amor agora antes que você continue só o fato do filho mais velho ficar calado já o denuncia porque o mais velho é o primogênito o primogênito é aquele que tem o direito por exemplo na divisão da herança ele ganha duas porções a mais que o mais novo o primogênito é o chefe da casa na ausência do pai ele que assume só o fato dele ficar calado e não repreender o irmão já é suspeito mas pior olha o que diz a Bíblia verso 12 o mais moço deles disse ao pai dá-me a parte com os bens que me cabem e ele yes yes repartiu os abelhos quantos receberam herança os dois os dois quiseram o morte do pai a diferença é que um pegou e saiu o outro e você sabe o que aconteceu com o filho próprio ele vai gasta todo o dinheiro com peretrizes prostitutas garotas de programa uma balada quando ele perde tudo ele cai no pior que um judeu poder cair alimentar porco você sabe que o judeu não come carne de porco e comer carne de porco já é uma coisa terrível ainda alimentar porco cair no meio dos porcos aí ele pensou puxa vida quanto trabalhador de meu pai tem pão e eu estou aqui morrendo de fome caindo em si agora muita gente pensa assim que ali ele teve a humildade falou assim eu vou pedir desculpa do meu pai não vou pedir perdão eu vou voltar não é isso? vou mostrar para o texto que até aqui ele estava orgulhoso existem três palavras para servo em grego três palavras vou pedir ajuda rapidamente três pastor você me ajuda aqui? mais dois você me ajuda aqui? você também ela está com a bolsa os três pode ver os três isso? pode ver exatamente isso? deixa eu fazer uma copa os três aí existem três palavras para servo em grego tá bom? o primeiro que é o geral é dunos vamos decorar aqui dunos 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 é o servo de uma maneira geral tá bem? o segundo tipo de servo é o paides 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 é um tipo de servo deixa eu afastar aqui olha o afasto não tem problema não paides é um tipo de servo que ele quase faz parte da família quase como um filho adotivo então tá aqui na palavra paides e a palavra paide da gogos pedagogia então paides é um empregado que ele quase faz parte da família tá bem? qual que é o primeiro? dunos dunos certo hein? geral paides quase um membro da família o terceiro é mistios sabe o que é o mistios? o mistios eu lembro quando eu morava aqui em Belo Horizonte ali na praça da estação ficavam os camaradas com umas placas escrito assim chapa chapa o chapa é quando vem um caminhão pra descarregar ali na praça da estação alguma coisa aí o sujeito vinha da Bahia do Rio de Janeiro de São Paulo e que tava com o caminhão e chegava lá tava o chapa você descarrega pra mim o caminhão ou descarrega? quanto você quer? dá 50 reais aí eu faço isso aí beleza vamos lá ele nem pergunta o nome do sujeito ele vai lá paga o sujeito descarrega o caminhão e vai embora ele não sabe se aquele camarada é drogado se não é drogado se ele roubou ou não roubou ele não sabe o nome ele apenas foi descarregou o caminhão e foi embora não tem relação nenhum tem vínculo nenhum quais são os três tipos de servo que tem grego? Dulos que é servo em geral que é um agregado da família e que é um chapa tá bom? aquele que vem ali faz e vai embora todo entendeu? agora eu pergunto aos irmãos qual dos três quando ele fala assim levantar-me e iria ter com meu pai ele direi pai trata-me como um dos teus trabalhadores já não sou digno de ser chamado teu filho faz-me como um dos meus trabalhadores vocês acham que ele pediu para ser trabalhador? não é certo? ele pediu para ser um Dulos? não ninguém acha que é Dulos? não pastor, sinto o seu embolgo tá fraco aqui nas prévias da eleição aqui você pode sentar que as luzes já foram abertas e vocês acham que ele pediu para ser um Pailes? sim não 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 faz sentido porque ele fala não sou digno de ser chamado teu filho se o Pailes era quase um filho do Otívio quando você vai ao original grego da Bíblia ele pede para ser um Místius obrigado irmão pode sentar agora o que que isso me indica? que ele não estava ainda querendo voltar para a casa do Pai o que que o Místius faz? vai lá faz o trabalho de um dia recebe e vai e vai embora ó Pai apertou a coisa lá e tudo mas nem precisa me tratar com teu filho não eu só quero receber aqui um dia que eu recebo o dinheiro e vou embora agora põe o próximo slide para o gente ver próximo próximo mais um aqui de novo a casa né eu esqueci de mostrar esse tamanho do portão aqui ó tá vendo? e lá em cima o pessoal lá no cenáculo comendo próximo slide Jesus desceu e veio conversar com os fariseus aqui essa história estava sendo contada aqui no portão tá certo? próximo aqui nós temos a foto de como seria uma fazenda dos tempos de Cristo as fazendas não são como o sítio do capau amarelo que é a coisa retinha não há muito morro ali na região da Judéia e da Galileia então para plantar o que que eles faziam? você tem aqui um degrau onde eu estou aqui eu coloco uma parede de pedra aqui outra parede de pedra e fica um caminho aqui no meio vocês imaginaram um degrau? um degrau aqui outro degrau aqui e aqui eu vou jogando a semente pedra pedra semente em cima semente embaixo entenderam como é que era feito? lembra a parábola? certo semeador saiu a semear algumas sementes caíram nas pedras outras no meio dos espinhos aqui no fundo estão vendo as terraças? aqui onde havia plantação lá no meio estão vendo o meu vocês conseguem me ajudar com o pai? ficou bom aquela ordem da isso aí no meio onde eles estavam contando ali era a casa grande do pai ali naquele lugar o que que acontecia? eles construíam a casa do dono mas como a casa é de um cômodo só ainda é reminiscência do costume patriarcal construí a casa do dono e fazia um puxadinho e outro puxadinho e outro puxadinho e os empregados moravam todos juntos com o dono ali é assim que eles moravam por quê? quanto mais pessoas você tiver ali é proteção na casa do meu pai há muitas moradas a imagem é essa aí e os animais ficavam ali fora atrás da casa aqui também tem uma parede os animais ficavam isso, os animais ali agora segue com a seta pra mim até ali em cima da porta ali está a porta quando o filho foi chegando até a casa do pai ele tinha que passar pela porta e pra chegar até a casa do pai pra onde que ele teria que passar? pela porta sim, mas assim da porta até a casa do pai pelos animais só o que que estava em torno da casa do pai? as casas do servo os servos o que que o Pedro Hino falou pra mim lá no deserto de Bairro do Sudão? que se um menino fizesse isso na aldeia dele o que que eles faziam? batiam nele apedrejado e dependendo do lugar ele seria apedrejado pensa no tempo bíblico ele ofendeu o pai ele ia chegar o que que vocês acham que ia poder acontecer? eles são muito passionais lá várias vezes eles pegaram pedras queriam acertar Jesus o que que os empregados iam fazer com ele? pau nele então o que que o pai fez? abra o apelo comigo em Lucas capítulo 15 Lucas capítulo 15 versículos 21 perdão versículo 20 e levantando-se foi para o seu pai vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou e compadecido dele correndo o abraçou e beijou olha a lista a gente lê e fala assim o pai correu porque estava ansioso de saudade meu filho vem cá o pai estava com saudade sim mas olha as palavras compadecido dele correu o abraçou e beijou compadecido com pena o pai percebeu que se ele entrasse sozinho ele não ia chegar até lá então o que que o pai fez? o pai se adiantou e coloco uma coisa para vocês na cultura do oriente médio um homem de idade que é ancião não corre por isso que ele usa vestes talares vestes cumpridas quem corre é criança e empregado mas um homem de idade é pergonhoso para ele correr é como um homem de idade ficar duro para a gente ele não corre e a bíblia fala que o pai correu porque quando o pai correu automaticamente ele atraiu os olhos para si a vergonha ficou para ele ele assumiu sobre si a vergonha que seria do filho meu Deus olha que ele assumiu a vergonha ele não vai por aí quando ele vai ao encontro do filho ele abraça o filho e beija pessoas de igual posição social no oriente médio se beijam no rosto já aconteceu muitas vezes chegar com um amigo lá já me conhece e o muçulman vem e beija no rosto tão estranho barbado assim nada contra barbado não gosto de barbado eu não sei quando eu vou ser adventista é bem complicado aqui também posso cruzando dispensa tão brincando mas eles nem beijam mesmo agora é isso porque eles se sentem igual a mim beijam no rosto mesmo agora quando você não está no mesmo nível da pessoa sem beijar os pés ou as mãos mas olha o que o pai fez primeiro comparecido dele correu o beijou e abraçou tá certo? confere lá tem que ler se tá certo o que eu falei comparecido dele correu o beijou e abraçou abraçou e beijou porque se você abraça o único lugar que tava beijar é na região do rosto o pai se humilhou e se fez igual a ele amém? amém o que que representa isso aqui? quando Cristo assumiu a forma humana a humilhação e veio e morreu pelos nossos pecados glória a Deus glória a Deus isso é como e não para o pai quando recebe dá uma roupa pra ele e aquela roupa significa o pai me vestiu de autoridade irmão em nome de Jesus não estou querendo aqui brincar negociar com a graça não cuidado com a graça barata a graça de graça mas não é barata porém eu quero dizer pra você em nome de Jesus não são as obras que vão te levar pro céu é a graça de Deus você pode ter o pecado que você tiver se você se ajoelhar agora em nome de Jesus e pedir perdão Deus te purificará de todo o pecado e você poderá levantar dessa oração reclamando todas as bênçãos do céu como se você nunca tivesse pecado ele levou os seus pecados na cruz você precisa se sentir perdoado por Cristo o problema é que muita gente busca longe o que está perto aquele jovem tinha que aceitar o perdão do pai eu vou contar uma história aqui que eu não quero que você esqueça nunca mais a sua vida uma vez na guerra nos Estados Unidos na época do Far West os cowboys lembra os cowboys americanos um homem foi brigou num bar lá e matou um outro e foi condenado a forca enquanto ele estava na cadeia preso esperando o dia da morte alguém com dó mandou uma carta pro governador falou assim esse rapaz ele não é uma pessoa tenta abrandar a pena dele foi um momento de vacilo ele estava bêbado ele não sabia o que estava fazendo o governador falou eu acho que eu vou perdoar esse rapaz vocês sabem que uma assinatura do governador pode tirar alguém da pena de morte só que o governador cresceu antes de perdoar aquele rapaz eu quero saber quem que eu estou perdoando o governador colocou a carta dentro de uma bíblia vestiu roupas de pastor sabe aqueles pastores menonitas presbiterianos antigos na época dos puritanos e o pastor com aquela roupa de léjio o governador com a roupa de pastor chegou até a cadeia como jovem eu tenho algo importante pra você aqui dentro que vai mudar só a vida mas o rapaz dentro da cadeia revoltado falou não quero saber que você tem não eu odeio esse Deus odeio esse livro calma deixa eu conversar com você não não quero saber não conversa você vem aqui eu bato em você eu cuspo em você mas estou cuspir blasfemar não quero o perdão está aqui dentro eu não quero saber de perdão não quero saber desse Deus ele desgraçou minha vida eu estou aqui não quero saber vai embora e até por questão de segurança o governador tristemente saiu quando ele saiu o carcereiro chegou até a grade e falou assim você é um louco você é um tono ele falou por que? você não sabe o que você fez aquele homem que estava aqui não era o pastor ele era o governador ele veio te perdoar ele só queria testar o seu caráter e dentro daquela bíblia que você cuspeu estava a sua carta de perdão no dia da sentença colocaram a boca ao cada falso e permitiram aquele homem falar umas últimas palavras ele virou para a multidão que esperava a sua morte e falou eu quero dizer uma coisa para vocês especialmente para os mais jovens que estão aqui eu não estou sendo condenado pelo crime que eu cometi eu estou sendo condenado pelo perdão que eu recusou não são seus pecados que vão levar você para o inferno é a rejeição ao perdão que for oferecido porque para você não ir para lá ele enfrentou o lago de fogo e enxofre na cruz do campo e essa história que eu estou contando do filho pródigo não terá valor nenhum será uma transformação por isso que slide lá por favor o pai faz uma comemoração o próximo e quando o pai está comemorando lembra que eu falei que vocês só tem um erro naquele quadro que as pessoas estão calçadas de sandálias normalmente elas ficavam descalças as pessoas acabam dançando lembra que estava a música e as danças e as pessoas dançando dançando comemorando o filho que estava voltando daqui a pouco o filho mais velho que estava no campo lembra da fazenda o filho chegou à porta dá para entender a porta ele viu a música e as danças e ele não quis entrar e o pai vem de novo à porta sabe que o fato do filho não querer entrar é outra ofensa com o pai porque que Vasti perdeu o reino dela na época de Assuera porque o rei da Pérsia deu uma festa e a rainha não quis entrar e ela perdeu o trono dela entendeu a gravidade da ofensa você recusar uma vez no Oriente Médio eu perguntei um verboim que me ofereceu comida eu falei e se eu não aceitar comer com você porque você está dizendo que me odeia quando eu levo algum amigo brasileiro eu levei meus chefes a Israel uma vez que eu tinha um monte de amigo lá eu sempre que ele vai oferecer alguma coisa eu falo assim aceita porque aqui no Brasil somente eu não obrigado não obrigado não é não lá é o contrário até digo não digo se algum de vocês for para a Israel eu quero oferecer aceita aceita tá certo coma como com ele às vezes não vai ter muito limpeza mas coma tá graças a Deus e ele e ele recusou comigo ao pai e ele sabia o motivo o teu irmão voltou e o pai o que que o pai fez o pai se ausentou da festa e veio até a porta conversar com ele esse teu filho gastou todos os bens esse teu irmão esse teu irmão alguém colocou um comentário esses dias na internet eu faço os vídeos e tem todo tipo de comentário e alguns esse Rodrigo Silva tem alergia aos desigrejados não é que tem alergia aos desigrejados o desigrejado tem alergia a mim porque ele não quer fazer parte da igreja eu sei que a igreja tem problemas tem muitos problemas a igreja como a Arca de Noé a gente vai tomar o cheiro aqui dentro quando o dilúvio lá fora mas faça uma pergunta a si mesmo se 90% da igreja fosse eu ela estaria melhor e essa é a primeira lição de humildade que Deus lhe dá ele não te converte para te deixar na rua ele te caminha para a igreja e a igreja onde você tem pessoas com problemas pessoas malas sem alça pessoas arrogantes pessoas com problemas pessoas que estão na caminhada de transformação o que eu acredito que o nosso entendimento adventista não é diferente dos batistas nesse sentido o nosso adventista entendendo que a santificação é um processo na vida toda a pessoa não se converte hoje e amanhã se torna um e as vezes cada um tem uma dificuldade maior as vezes um é problema emocional ele é muito nervoso o outro é mais pessimista o outro é mais impaciente e cada um vai ter uma sua luta com o Cristo ali a vida toda e o primeiro gesto de humildade que eu tenho que ter é não me sentir fariseu aceitar fazer parte do povo de Deus saber que eles são tão pecadores quanto eu mas eu volto a pergunta a pergunta que eu fiz no texto onde está o final da parábola porque congela a cena o pai a porta tentando convencer o filho a entrar para a festa sabe por que essa parábola não tem o final onde Jesus estava contando essa parábola em que contexto o que contexto eles estavam eles estavam onde antes coloca o primeiro slide que eu mostrei isso eles estavam onde? não sei lá tem outra duas para frente aqui pode botar dois slides para ter mais de idade mais um aqui lá em cima eles estavam comendo no cenário Jesus estava comendo com quem? publicando sim? pecadores eles estavam comendo com a ovelha perdida e com o filho mais moço ele desce e quem está aqui na porta reclamando os escribas e fariseus a moeda perdida e o irmão mais velho Jesus termina a parábola na mesma cena que ele estava com eles por isso que ela não tem o fim porque quem vai dar esse fim é você vai entrar e comemorar comigo vai ficar aí fora bancando de desigrejado achando que você é santo demais para vir à igreja tem gente que se acha tão santo que nem saiu para votar hoje porque o TRE proibiu os santinhos na rua eu não sei quanto a vocês olha gente eu sei que o dia que eu começo a me sentir melhor que os meus irmãos eu estou com problemas esse é o evangelho do legalista ele acha que ele é bom demais para estar no meio dos outros e não é da nenhuma coisa amém então nesse momento eu queria apelar no seu coração enquanto ele está com essa música que eu não combinei mas o Espírito Santo combinou eu quero fazer uma pergunta para você que tipo de pessoa você é? será que nessa noite eu estou pregando para algum filho pródico alguma ovelha perdida que está precisando voltar para os caminhos do Senhor como mais além será que eu estou pregando para pessoas que estão perdidas dentro da igreja e não sabem que estão perdidas com uma moeda com um filho mais velho às vezes o mal desafio de um pastor é converter os convertidos eu tenho um aqui contando uma parábola profissional havia um cavaleiro medieval que saiu certa vez em busca da relíquia sagrada mais procurada na realidade média o santo grau o cálice sagrado aquele mesmo copo que segundo a lenda tocou nos lábios do Senhor na noite na livra dela é uma lenda mas é interessante numa dessas versões aquele cavaleiro andante saiu do seu castelo medieval uma porta elevada e se desceu e quando ele cavalgou ele viu um leproso perto do castelo e o leproso erguendo um copo quebrado falou Senhor estou morrendo de sede um pouco d'água por amor ao céu ele olhou um leproso pensou coitado desse leproso realmente o leproso não poderia tocar da água apesar de ter um riacho ali porque ele contaminaria a água e poderia ser morto então ele precisava dar de sergórdia de alguém que oferecesse água mas ele estava com pressa ele tinha que buscar o cálice sagrado então ele deixou o leproso ali falou alguém do meu castelo te ajude e foi com o seu cavalo deixando na poeira da estrada o leproso e a lenda diz que passaram-se os dias os meses e os anos e aquele cavaleiro andante voltou frustrado porque perdeu tudo e não conseguiu achar o cálice sagrado sua pele ficou em lugar os cabelos ficaram brancos a única coisa que sobraram foram o cavalo e o castelo a essa altura abandonado mas quando ele se aproxima de novo vendo o castelo cheio de ramagens a surpresa dele ali o viagem estava leproso mais velho mais prejudicado pela doença que ele estava lá com a voz bastante sofrer disse Senhor estou quase morrendo um pouco de água para morrer ao céu sem a prece não tinha mais o que perder ele desce do cavalo pega o copo da mão do leproso e leva até a água e a lenda diz que naquele momento o milagre aconteceu ele brilhou e viu que na sua mão aquele copo já não era mais um copo mas era um cálice sagrado e o leproso não era mais leproso mas a figura delusente do próprio filho de Deus eu sei que é uma lenda isso não aconteceu mas ele é válido porque está uma lição muitos buscam longe o que está perto em nome de Jesus para de buscar longe Deus que quer te apoiar agora é amém glória a Deus e já que vocês são uma igreja que nasceram de uma teologia que fala de bênção e maldição eu queria pedir um pastor de senso para eu mesmo para esta igreja e eu vou dar uma bênção de sacerdotal para vocês glória a Deus mas eu quero contar essa bênção sacerdotal você a conhece que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça esplendecir o seu rosto sobre ti e ter misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, mas eu vou colocar o Senhor em casa dessa bênção que eu sou a vida hoje é o presente que eu deixo com você olha o que diz o Deus que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça esplandecer o seu rosto sobre ti quem entende de gramática sabe o seu rosto é o rosto de quem? de Deus que o Senhor sobre ti levante o seu rosto o rosto de Deus peraí, o que é levantar o rosto? é fazer isso mas para eu levantar o meu rosto sobre o irmão já que você tem que estar acima de mim mas como você pode ficar acima de Deus? sabe como? imagina um pai que está chegando em casa e aquela criança vem correndo papai chegou imagina a cena que é você ele pega vem filhão vem filhão vem 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 que o Senhor sobre ti levante a luz eu quero agradecer o teu rosto de Deus Cada um é uma igreja, meu batista é um batismo O outro é a mão de Jesus, o outro é a Assembleia de Deus Eu estou esperando a mão de Jesus pra mim e pra você Glória a Deus Onde eu vou tem espaço pra mim e pra você E pra todos aqui Fiquem em pé agora E deixe eu colocar essa bênção sacerdotal Sobre você Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça esplandecer o seu gosto sobre ti E tenha misericórdia de ti Que o Senhor sobre ti levante o seu gosto E te dê a paz Amore para sempre Em nome de Jesus Amém Amém Eu quero convidar os diáconos Nós temos agora um momento